A partir da próxima quinta-feira, 150 policiais rodoviários devem se revezar no patrulhamento das BRs no Piauí. O aumento do efetivo é para coibir abusos dos cerca de 30 mil motoristas que se deslocam principalmente em direção a Luiz Correia e Parnaíba todo fim de semana. Em julho de 2010, durante a operação férias, o número de acidentes foi 39% maior que no mesmo mês do ano anterior. As 220 ocorrências, com 18 mortos, acenderam o sinal vermelho para imprudência, a principal causa de tantos acidentes. Até o fim das férias, a Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar com rigor todos os trechos da estrada e reforçar a vigilância também no entorno das cidades do litoral. A gente vai ter o policiamento não só no nome das rodovias, mas desses municípios e também na divisa com o Ceará, porque a gente tem observado que há um aumento, há um intenso fluxo naquele sentido e o objetivo é dar segurança a todos aqueles turistas que porventura vêm ao nosso estado.